Meus irmãos, tudo na vida é uma escolha, você está aqui porque você escolheu estar, você está nos assistindo a sua casa ao invés de estar aqui porque você escolheu ficar na sua casa, ou você que está nos assistindo em outros países agora, em outras cidades tão distantes de Belo Horizonte, é tão importante você ter no coração que o poder da palavra de Deus não fica circunscrito a um templo, na nossa fé não existe um lugar sagrado, não existe um lugar assim que há algo que só chegar ali que a bênção já está, ao contrário, nós hoje somos o templo do Espírito Santo, onde que o Espírito Santo mora? No momento quando a pessoa converte, quando ela diz, Jesus, entra na minha vida, porque ele disse isso que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele, ele comigo, passa a ter comunhão, relacionamento, então não é esse lugar que nos santifica, ao contrário, a sua presença, aonde você chegar, chega a glória de Deus, é para chegar à presença de Deus, é para chegar ao favor do Senhor, mas na nossa caminhada, há uma expressão, que no dia a dia, nós ouvimos muitas vezes, ou praticamos, que diz assim, é tudo ou é nada, vamos falar? É tudo ou é nada? Outra vez? É tudo ou nada? Se você tem Jesus, você tem? Tudo. Se você não tem Jesus, você não tem? Nada. Não, você tem o quê? Só tem nada. Na nossa caminhada, no dia a dia, essa é uma expressão que flui na Bíblia, e você vai encontrar tantas e tantas vezes, essa realidade. No início da reunião, nós abrimos a Bíblia no Salmo 34. Eu queria que você abrisse sua Bíblia também, no Salmo 34 agora, eu queria que você começasse a perceber, todas as vezes que você vai encontrar essa palavra, tudo, tudo, o oposto de tudo é nada. Eu oro para que quando você terminar de ouvir essa palavra, você possa, porque nós não podemos ser, simplesmente, ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, tudo na vida é sempre isso, ou é tudo, ou é nada. Não tem outra coisa. Ou a pessoa está viva, ou ela está morta. Não existe falar assim, ele está quase morto. Não, não. Está vivo ou morto. Então, quando lemos aqui nas Escrituras, você vai perceber, como que essa palavra, tudo, não é um desafio, mas é exatamente algo que os nossos olhos precisam ser totalmente abertos para vivenciar. No capítulo 30, Salmo 34, o verso 1 diz assim, bendirei ao Senhor, em todo o tempo, o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor, em, de vez em quando, aos domingos, no dia quando Tu estiver sorrindo para mim, naquele dia que você foi demitido do trabalho, naquele dia que você buscou um exame no laboratório, e você, quando olhou assim, você quase desmaiou, porque está com o corpo todo confuso, tão ruim. Mas quando você tem a palavra do Senhor, as coisas mudam. Há um poder tremendo no louvor. O louvor liberta. O louvor traz um alendo. O louvor quebra as cadeias. Bendirei ao Senhor, em todo o tempo. Mas pastor, eu bem dizer adeus, no tempo da pandemia sim, se você está vivo até agora, porquê que você já não foi sepultado? Quantas pessoas já foram sepultadas? Porquê que você foi preservado? Eu não sei. Mas eu sei que Deus continua tendo um plano para a sua vida. E você precisa ter essa esperança e essa certeza. Bendirei ao Senhor, em todo o tempo. Olha o versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos, todos os meus temores. Busquei o Senhor, busquei o Senhor, e Ele me acolheu. A palavra diz que como um pai se compadece dos seus filhos, Assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Eu sou vovô, são oito netinhos, seis homens e duas netinhas. Uma netinha está lá, longe dos Estados Unidos, filhinha do André, vai fazer dois anos agora. Mas a outra, está bem pertinho aqui, de vez em quando, vem aqui, a Bela. Mas quando ela me abraça, aperta, beija o vovô. O coração da minha, derrete. Não é que os meninos, as meninas são mais doces. Deus, Deus é assim também. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Acolher, não é de vez em quando não. Não é para você ser um hóspede, passageiro. Acolher é para sempre. Busquei o Senhor, Ele me acolheu. Livrou-me de todos. É tudo ou nada. Livrou-me de todos. Todos. Não esses todos pequenininhos. Coisinhas à toa. Uma dorzinha de nada. Não importa. Que seja de um câncer, ou de uma simples unha encravada. Quando diz a palavra todos, é esse carimbo. É tudo ou é nada. A nossa caminhada traz essa compreensão tão forte. Olha o versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. É tudo ou é nada. Clamou este aflito. Este aflito. Nesse lugar aqui, tem pessoas que estão vivendo aflição. Talvez a pessoa que esteja sentada ao seu lado e esteja vivendo um tempo assim, sem aflição nenhuma. Aflição é aquilo que incomoda tanto. É como um espinho no pé. Você descalço, pisou. E aquilo ali está afligindo. Até retirar aquele espinho. Tem que tirar. Diz assim. Clamou este aflito. E o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. Não é de algumas não. Não são daquelas aflições assim, bem pequenininhas não. Talvez a sua pressão financeira hoje, seja uma dívida de dez mil reais. Mas talvez a aflição do outro seja uma dívida de quinhentos mil reais. Talvez a aflição, os irmãos estão compreendendo? Talvez a aflição sua foi porque você foi demitido semana passada. Mas a aflição do outro, são diferentes. Cada pessoa, aos olhos de Deus, vive, porque Deus deu para cada uma, um projeto. Cada uma tem seu livre-arbítrio dado pelo Senhor. Mas Deus sonhou com você. Ao ponto de Ele ter numerado quantos filhos de cabelo você tem. E quando lemos este versículo, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. É tudo ou é nada. Olha o versículo 17. Diz assim, clamam os justos. O Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Deus repete. Deus repete. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. Mas Deus repete por quê? Porque a repetição vai nos fazer entender e colocar em prática. Olha o versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Muitas. Muitas são as aflições do justo. Ah, mas agora. Tem pessoas que vêm para o Evangelho. Tem pessoas hoje que machucam meu coração. Quando de vez em quando. Passando pela TV. Vejo alguns pregando. É dizendo. Olha, você vem para Jesus. Sua vida vai ser tão gostosinha. Vai ser isso. Vai ser aquilo. Aquilo outro. E muitas vezes um Evangelho. Só de ofertas. De ofertas. De ofertas. Mas o Evangelho de ofertas. Tem ofertas? Sim, tem. Mas não é isso só. Tem demandas também. Tem consequências também. Toda ação provoca uma reação. Uma pessoa que está vivendo uma situação de pecado. De rebeldia. De mil situações. Vai sofrer consequências. Mas quando lemos aqui. Muitas são as aflições do justo. Do justo. Quando uma pessoa vem para Jesus. No momento que ela diz. Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra. Jesus a declara justa. Deus passa a ver essa pessoa. Como se ela não tivesse cometido. Um único pecado na sua história. Porque todos os pecados dela. No momento quando ela tomou Jesus. Como seu Senhor e Salvador. Jesus levou ali na cruz. Ela nasce de novo. Ela nasce de novo. Tudo é novo para ela. Mas agora de muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor. De todas a livra. Muitas vezes nós achamos que esse de todos. O livramento vem. Na hora. Na hora. Você pode estar dirigindo o carro. Não tem subsalente. O pneu fura. Só que você está. Parou bem juntinho. O pneu furou. Juntinho. Numa borracharia. É bem suave. Mas o pneu pode furar. Você fazendo uma viagem à noite. Debaixo de um temporal terrível. O pneu do carro fura. E não tem uma borracharia perto. Qual a diferença? O pneu está furado. Precisa de uma solução. Mas há algo que você vai sempre entender. Há um livramento. Quando você é essa pessoa justa. Que Deus declarou você justa. Todas essas situações podem acontecer. É tudo ou nada. Quando você tem o Senhor. Você pode dizer. Eu tenho tudo. Nem sempre o tudo que você imagina. É aquele tudo que você tem dentro de você. Mas o tudo que Deus tem para você. Vindo dele. Esse tudo é tudo. Olha o versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. É tudo ou é nada. Todos os meus ossos aqui estão inteirinho. Os seus também. Quando você começa a entender isso. Preserva-lhe todos os ossos. Os ossos dão uma estrutura. Não é assim? Dão uma estrutura. Os ossos quebrados. As coisas ficam muito molenga. Por exemplo. Dentro de um casamento. Tem que ter. O casamento tem que ter uma estrutura. Tem que ter estrutura. Por que o casamento é um pacto. É uma aliança. Exatamente para poder manter. E o que manter um casamento. É exatamente uma aliança. Um pacto. Um compromisso. Mas aqui está. Ou é tudo. Ou é nada. Tem hora que me dá vontade de eu tirar o cinto. E me bater. Mas assim. É porque eu sou de uma outra geração. Por exemplo. Lá em casa. Na cozinha ficava pendurado um chicote. E esse chicote. Quantas vezes ele cantou em mim. E foi muitas vezes. Hoje se você fizer isso. Você vai até preso. Mas naquela época. Era diferente. O que eu quero dizer é isso. Você precisa de tudo. Ou nada. Quando você vai exprimindo a Bíblia. Você vai percebendo. De uma forma muito clara. Que Deus não é Deus de confusão. Abra comigo em 2 Coríntios. Capítulo 5. O versículo 18. 2 Coríntios. Capítulo 5. O versículo de número 18. Diz assim. Ora. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Tudo. Tenha entendimento isso. Jesus Cristo disse. Eu vim. Para que você tenha vida. E a tenha com abundância. Tudo provém de Deus. Isso tem que encher o seu coração. Tem que ser algo da sua história. Ou é tudo ou é nada. Não é para você ter absolutamente nada do diabo na sua vida. Jesus Cristo olhou um momento e disse assim. Lá está o príncipe deste mundo. E ele. Nada tem em mim. Nada tem em mim. Eu tenho vontade de pegar o chicote do meu pai. Algumas vezes. Meu irmão vem e diz pastor. Eu adulterei. Mas a mulher era feia demais. Dá vontade de eu tirar o cinto e... E... E dar umas correadas mesmo. Não é assim. Ora tudo provém de Deus que nos reconciliou. Consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Quando você anda. No momento quando você entregou sua vida a Jesus. O salário que você recebe. Você pode dizer assim. É fruto do meu suor. Não. Tudo provém de Deus. É Deus que está te dando forças. É Deus que está te dando saúde. É Deus que está abençoando você. Você não pode dar nada para Deus que Ele não tenha te dado. Quando você entrega seu dízimo a Deus. Você está entregando a Ele o que é dEle já. A grande diferença é essa. Ele disse. Eu abençoo os que me abençoam. Mas se eu não tenho a bênção. Eu vou ter a maldição. Então quando você guarda no seu coração essa verdade. Ou é tudo. Ou é nada. Aqui ainda em 2 Coríntios capítulo 1. O verso de número 20. 2 Coríntios capítulo 1. O versículo de número 20 diz assim. Porque quantas são as promessas de Deus. Tantas tem nele o sim. Porquanto também Ele é o amém. Para a glória de Deus. Por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus. Nós estamos vivendo. O ano da promessa. Esse ano. O ano das promessas. Mas a despeito da pandemia toda. Essas promessas tem nos mantido vivos. Nessas horas de pressão. Quando você muitas vezes. Quando liga a TV. E começa a trazer só. Aquele calendário enorme. De pessoas que morreram. Pelo Covid. Tantas coisas. Mas você continua. Ele te poupou. Porquê? Eu não consigo explicar. Só Ele que pode explicar. Mas que você pode dizer isso aqui. Porque quantas são as promessas de Deus. Há um hino que a gente cantava há muito tempo atrás. Gostei de ver os meninos cantando aqui. Um dia nós vamos cantar aqui igual. O louvor vai cantar só hino. Sabe? Antigamente a gente tinha só o inarco. Cantou cristão. Então tinha seiscentos e poucos hinos. E um deles diz. Quantas bênçãos. Quantas, quantas são. Recebidas da divina mão. Uma, uma. Dizias de uma vez. Há de ver surpreso. Quanto Deus já fez. Quantas, ah, tá vendo? Eu vou cantar também. Porque quantas são as promessas de Deus. Eu não sei se tem na livraria. Uma caixinha de promessa. Eu fui criado lá em casa. Tinha uma caixinha de promessa. Na hora de manhã. Todos tiravam a promessinha. E liam a promessinha. E durante aquele dia. Ficavam meditando naquela promessa. Quantas são as promessas de Deus. Eu só posso lembrar daquilo que eu já vi. Ou aquilo que eu aprendi. Então olha. Quantas são. Quantas são as promessas de Deus. Tantas. Fale comigo. Tantas. O que é tantas? Se você perguntar para uma criança. O que é tantas? Ela vai falar. É muita coisa. São tantas. Que você não consegue contar. Não consegue contar. Então você põe esse carimbo. Tantas. Significa. É um número. Eu não sei quantas. É tudo. Ou é. Nada. E tudo. Você não conta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tudo é tudo. Não importa a quantidade. Porque quantas são as promessas de Deus. Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus. Por nosso intermédio. Volta aqui para a primeira Coríntios. Capítulo 3. Primeira Coríntios. Capítulo 3. Versos 21 e 22. Porquanto ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vós. Seja pau. Seja pó. Seja cefa. Seja o mundo. Seja vida. Seja morte. Seja as coisas presentes. Sejam as futuras. Tudo é vós. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Ou é tudo. Ou é nada. Gente. Isso está escrito na minha Bíblia. Ou só na minha. Ou só na sua. Vamos falar juntos. Esses versos. O 21. 22 e 23. Vamos falar juntos. Vamos falar. Um, dois e. Portanto. Ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vós. Seja Paulo. Seja Apolo. Seja Cefas. Seja o mundo. Seja a vida. Seja a morte. Seja as coisas presentes. Seja as futuras. Tudo é vós. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Para dar um aplauso ao Senhor. É exatamente isso. É um tesouro. Só que esse tesouro está aqui. E muitas vezes você fica lá pelos cantinhos. Ou é tudo ou é nada. Mas quando você toma posse do tudo de Deus. Quando nós trazemos o nosso tudo. Que é nada diante do de Deus. Deus coloca o seu tudo. Em nossas mãos. Paulo explicita isso de uma forma tão linda. Aqui em Romanos capítulo 8. O verso de número 28. Romanos 8, 28 diz assim. Sabemos. Sabemos. Vamos falar? Sabemos. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe acidente na nossa vida. Se você vê a vida por um modo diferente. As lentes dos meus óculos são transparentes e incolores. Se as lentes dos meus óculos fossem vermelhas. Eu estarei vendo vocês todos aqui. Bem vermelhinhos. Depende. Se você coloca os seus óculos. As lentes transparentes. Sem nenhum colorido. Nada. Sendo a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Seu pneu furou. Não fique blasfemando. Não sei o que podia ter acontecido lá na frente. Sabemos que todas. Não algumas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma diferença muito grande entre as pessoas que querem ter um conhecimento teológico. Sabem sobre Deus. O nosso chamado é amar a Deus. Amar a Deus. Igreja sem Bíblia. Pode ser qualquer outra coisa. É que a Bíblia tem que ser no papel. Pode estar no seu telefone. Não tem diferença nenhuma. Mas nós temos que ter isso aqui. Bíblia. Jesus disse examinar as escrituras. Porque vós jogais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus em um momento disse o que eu faço agora. Vocês não entendem. Vocês não compreendem. Vão compreender depois. Os discípulos não podiam entender em plenitude a realidade da morte do Senhor ali na cruz. Toda a tortura que ele experimentou. Ele viram depois. Nem tudo nós vamos ter a compreensão no mesmo momento. Paulo falando aqui em Efésios capítulo 1. O verso de número 22. Vamos voltar aqui. Efésios capítulo 1. O verso de número 22. Diz assim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Jesus. Nós não fomos chamados para entender os caminhos do Senhor. São mais elevados que os nossos. Mas nós sempre temos que ter esse entendimento. Que Ele continua sendo Deus. Deus é Deus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Todas. Todas. Não aquelas aparentemente grandes demais aos nossos olhos. Ou aquelas pequenininhas. Que nós não podemos colocar debaixo dos nossos pés. Diante das pressões e situações. Do nosso dia a dia. Você sempre tem que olhar. Proclamando essa verdade. Todas as coisas. Estão debaixo dos nossos pés. Há tantas coisas que nós não entendemos. Não compreendemos. Nós não sabemos os caminhos do Senhor. Há coisas que não cabem na nossa cabeça. Nós não vamos conseguir traduzir isso. Dentro de um propósito no natural. Não entendemos. Não entendemos. Quando houve toda aquela situação do holocausto. Milhões de judeus sendo mortos. Mas aquilo fez surgir o quê? O estado de Israel. Não sabemos. Não entendemos. Mas aí você pode dizer. Mas como? A verdade é essa. Deus é Deus. Nosso chamado não é discutir com Deus. O nosso chamado é vivermos isso aqui. Ou ele é tudo para mim. Ou ele não vai ser nada. Ou ele é tudo. Ele é tudo. Ou ele é tudo para mim. Ou ele não vai ser nada. Olha aqui em Efésios. Capítulo 1. O versículo de número 3. Efésios 1, 3. Diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo. Ele já tem a bênção preparada para você hoje. Amanhã. Durante o tempo que ele marcou para a sua vida. Ele já tem essa bênção preparada. Ele não vai preparar essa bênção quando acontecer aquela situação. Já existe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Espiritual das regiões celestiais em Cristo. Quando você ora. Você traz. Você traz. Das regiões celestiais. A resposta para o seu coração. Porque para Deus. Entenda isso aqui. Para Deus não existe passado. Nem futuro. Deus é Deus. É o presente. Para Deus é o presente. É o presente. Para Ele não existe passado. Para Ele não existe futuro. Para Ele é um eterno presente. Para nós existe passado. Existe o futuro. Mas para nós entendermos isso. Deus veio até nós. Jesus Cristo veio. Exatamente porque Ele dizia assim. Quem vê a mim vê o Pai. Quem me vê vê Deus. Quem me ouve ouve Deus. Quem vê as coisas fazendo. Ele diz. Não sei o que faço. Mas o Pai em mim. Bendito Deus e Pai. Nosso Senhor Jesus. Que nos tenha abençoado. Tem. É contínuo. Se eu estou vivo hoje. É porque Ele continua tendo. Um propósito para a minha vida. Quantas pessoas mais jovens do que eu. Já morreram. Nós não fomos chamados. Para compreender os caminhos do Senhor. Mas para nós vivermos essa realidade. Ou é tudo ou é nada. Ou Deus é tudo na nossa vida. Ou vivemos em função dEle. É como o ar. Se você não respirar. Ou chegar num lugar. Ficar enclausurado. Dentro de uma cápsula. Que não entra ar nenhum. Você vai morrer. Eu nunca vi o ar. Nunca. Já senti o vento. Assim também. Quando você tem esse entendimento. Ou é tudo. E esse tudo. É exatamente tudo. Aqui em Efésios ainda. Capítulo 3. O verso de número 19. Efésios 3. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo. Que excede todo o entendimento. Para que sejais tomados. De toda a plenitude. De Deus. É pena que hoje. Isso machuca o coração de Deus. Porque. Eu vejo assim. Tantas pessoas que. Hoje. Eu falo até assim. Com muito temor. Não é. Criticando. Nada disso. Quando os pastores. Não levam as pessoas. A conhecerem Deus. Dizendo. Você vai ganhar. Cinco apartamentos. Oito automóveis. Isso e aquilo. Deus pode fazer. O que ele quiser. Deus é Deus. Mas você precisa ter. Essa compreensão. Do que está aqui. E conhecer o amor de Deus. Que excede. Todo o entendimento. Para que sejais tomados. De. Toda. Toda. Plenitude de Deus. Sejais tomados. De toda. Plenitude de Deus. E toda. Plenitude de Deus. Se revelou. A nós. Jesus Cristo. É. Deus. Ou é tudo. Ou é nada. Ou é tudo. Ou é nada. Quando você. Guarda no seu coração. Essa compreensão. Das escrituras. Tudo ou nada. Você vai percebendo. A beleza. Em 1 João. Capítulo 2. O verso 27. 1 João. Capítulo 2. O verso de número 27. Diz assim. A escritura. Quanto a vós outros. A unção que dele recebestes. Permanece em vós. E não tem necessidade. De ir ao que. De atir. Que alguém vos ensine. Mas. Com todas. Mas. Como a sua unção. Vos ensina. A respeito de todas as coisas. É verdadeira. E não é falsa. Permanecei nele. Como também ele. E vos ensinou. Como a sua unção. Vos ensina. A respeito de. Todas as coisas. Como que ele ensina. O Espírito Santo. Mora em nós. Mora. Todas as vezes. Que você é tentado. Pelo diabo. O Espírito Santo. Traz uma alerta. Para você. Toda hora. Que se você falar. Uma mentira. Você vai sentir. Uma inquietação. O Espírito Santo. Entristece. Em você. Todas as vezes. Que você sabe. Fazer o bem. E deixa de fazer. O Espírito Santo. Vai mover em você. Não é uma questão. De ter. Remorso. Mas porque agora. Você é uma pessoa. Habitada. O Espírito Santo. Habita. Em você. Então o texto. Começa dizendo assim. Quanto a vós outros. Amém a você. A unção. Que dele recebeste. Permanece em vós. Permanecer. Não é de vez em quando. No momento. Quando a pessoa. Veio para Jesus. Nasceu de novo. Ele tem agora o que? Uma nova natureza. A lagarta. Virou. Bomboleta. Bomboleta. Nunca mais. Vai virar lagarta. Não vira. Porque os dons. E a vocação de Deus. São sem. Arrependimento. Se a pessoa. Nasceu de novo. Ela não consegue. Desnascer de novo. Não consegue. Durante um tempo. Ela pode bagunçar a vida. E fazer o que não devia. Mas há um momento. Que ela nunca. Ela nunca vai ter. Uma coisa. Que é o prazer da vida. A alegria da salvação. Sempre há alguma coisa. Que falta. Porque sabe. Que está errado. Se a borboleta voltar. Lá para aquela sujeira toda. Da lagarta. Está ali. Mas ela não tem aquela natureza mais. Quanto a vós outros. A unção que é dele receber. Permanece em vós. E não tem necessidade. Que alguém vos ensine. Porque agora você tem o Espírito Santo. Tem hora que me dá vontade. Tirar o cinto em alguns. Pastor. Eu não terei. Quando a mulher é feia demais. Pastor. Qual a diferença? Nenhuma. Aqui diz. E não tem necessidade. Que alguém vos ensine. Mas como a sua unção. Vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. E não é falsa. Permanecei nele. Como ele vos ensinou. A fé cristã. Essa palavra permanecer. O Senhor Jesus disse. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Quando você lê o capítulo 15 de João. Falando sobre a videira. Ali você vai encontrar. Deixa você fazer essa pesquisa. Quantas vezes vai encontrar a palavra. Permanecer. 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 Ou é tudo. Permanecer é tudo. De vez em quando não é tudo. De vez em quando não é tudo. Mas pastor. Se eu vou viver assim. Eu vou virar santo. É para isso mesmo. É para ser santo aqui na terra. A palavra santo significa. Separado. Nós estamos aqui. Mas não somos daqui. Nós somos forasteiros aqui. Nossa morada permanente não é aqui. Quanto a vós outros. Falando com todos nós. Quanto a vós outros. A unção que dele recebeste. Permanece em vós. E não tem necessidade. Que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeiro e não é falso. Permanecei nele. É uma escolha. Permanecei nele. Permanecei nele. Tem gente que fica permanecendo em doutrina. Ao dia de Deus é o sábado. Ao dia domingo. Ao dia sexta-feira. Permanecei nele. Há uma diferença muito grande. Entre permanecer nele. E permanecer simplesmente. Ensinamento de homens. E uma das estratégias do inimigo. É exatamente levar as pessoas. A não ter esse foco. De permanecer. No senhor. De permanecer nele. É tão diferente aqui. Filipenses capítulo 4. Esse texto. Você sabe de cor. O verso 13. Vamos falar juntos. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Outra vez. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Tudo. Ou nada. Tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Que me fortalece. Aí bagunça tudo. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Isso é escrito na palavra. Que a natureza. Que a natureza. Aguarda. A manifestação. Dos filhos de Deus. Minas Gerais. Belo Horizonte. Aguarda. A manifestação. Dos filhos de Deus. Minas Gerais. Aguarda. A manifestação. Dos filhos de Deus. O Brasil. Aguarda. A manifestação. Dos filhos de Deus. Toda a terra. Aguarda. A manifestação. Dos filhos. De Deus. ou é tudo ou é nada essa verdade traz essa compreensão para vivermos o sonho do Senhor o verso de número 19 de Filipenses capítulo 4 diz assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades o que que é cada uma? é tudo se você juntar todo cada uma colocando tudo em um saco, virou o que? tudo e o meu Deus essa expressão aqui é tão linda é o meu Deus eu gosto quando um irmão fala comigo assim o meu Deus pastor não fala só assim Deus quando ele diz assim o meu Deus há uma diferença em você falar Deus está me ajudando está certo mas quando você coloca assim o meu Deus está me ajudando o meu Deus falou comigo o meu Deus abriu essa porta o meu Deus segundo a sua riqueza em glória ele pode fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que em nós opera e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades não as grandes nem as pequenas mas cada uma delas vamos ficar em pé eu vou parar agora porque senão eu vou querer falar tudo mas hoje à noite se Deus quiser às 18 horas eu quero continuar falando dessa realidade e os textos aqui da palavra do Senhor são tão grandes de uma forma tão intensa que o meu coração derrete diante do coração de Deus o nosso Pai